A campanha de vacinação contra a gripe começou há quase 15 dias e o estado está em alerta por causa da baixa procura pela dose. É muito importante que as pessoas procurem essa vacinação, então tem esses grupos que são elegíveis, gestante, puéperas, crianças, aquelas pessoas que têm comorbidade, são grupos que têm grande risco de adoecer, internar e até morrer pela doença. Em todo o estado, foram registrados sete casos de influenza e nenhuma morte até agora. No ano passado, vivemos um surto, mais de 1.500 casos e 215 mortes. 380 registros foram de H1N1. A corrida pela vacina em 2018 foi grande e só por isso não temos tantos registros este ano. É uma doença comum que acontece todo ano. Nós vamos ter a circulação da influenza todo ano, então é sazonal, não é esporadicamente. Todo ano o estado, no meio de março, começo de abril, vai vivenciar a sazonalidade. E quando a população estiver protegida, nós vamos ter casos de gripe, só que essa população não vai internar e não vai a óbito. Agora, quando a população não é vacinada, esses casos têm potencial de levar a óbito, principalmente pacientes de risco. Ao todo, foram distribuídas mais de 1.900.000 doses da vacina para Goiás. Até agora, 10% da população se vacinou. No mesmo período do ano passado, o número já era de 50%. Esta semana é a vez dos trabalhadores da saúde se imunizarem. Na semana passada, foram as crianças, gestantes e mulheres que deram à luz a menos de 45 dias. O calendário existe para organizar o trabalho nos postos de saúde e evitar tumulto. Ainda assim, 24 mil idosos já se vacinaram antes mesmo da data prevista para eles. Um exemplo para quem ainda não se atentou para a importância da vacina e para a gravidade da doença. A gente vem trabalhando com a divulgação, com esses grupos, orientando os profissionais de saúde a buscar essas pessoas para vacinarem. Então, os municípios que façam essa busca, através de carros de som, através de medidas nas unidades de saúde, para buscar essa população para vacinar. Porque é muito importante, a vacina é gratuita, está disponível em mais de 900 postos e precisa se vacinar.